Hoje, Ibicaré está completando 68 anos. E pra mim, o mais doloroso é o sentimento de perda. A cidade vem num processo de retrocesso há muitos anos. Nós perdemos as nossas estradas rurais e o respeito pelo povo do campo. Nós perdemos o polo de confecções. Aqui funcionavam cursos de pintura, de costura, de bordados, gerava emprego e renda. Na nossa gestão, nós reformamos o estádio, o ginásio de esportes, construímos quadras. A quadra do Colégio João Batista, a quadra da Vila São Isabel, as quadras do estádio, a quadra do Cajueiro Velho. Infelizmente, sem manutenção e sem reforma há muitos anos e por isso nós perdemos. Nós perdemos a Cartompaque, que é uma fábrica que veio pra Ibicaré na nossa gestão. Isso chegou a gerar 98 empregos e tinha um projeto pra 200 empregos. Mas infelizmente também nós perdemos. Com muito custo, com muito trabalho, nós conseguimos reabrir esse hospital e entregar à comunidade de Ibicaré. Mas se continuar do jeito que está, vamos acabar perdendo. E é por isso que a hora é de mudar. Porque assim como o hospital, muitas outras coisas precisam de socorro. E a hora é de nós nos unirmos pra construirmos uma nova Ibicaré e assim podemos realmente comemorar o nosso aniversário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL